A proximidade entre o 25 de Abril e o 1º de Maio dá uma possibilidade extraordinária para que o golpe militar se transforme em revolução. Manuel Carvalho da Silva, sociólogo, antigo dirigente sindical. Eu fui colocado como primeiro suplente, por razões que eu ainda não sei. Hoje? Hoje. Eu, na primeira reunião da parte mista da comissão, que era a representação dos trabalhadores, passei de primeiro suplente a efetivo. Sim. E na segunda reunião passei a porta-voz e, portanto, foi assim que eu comecei. Começou a praticar o 25 de Abril. O 25 de Abril de... A proximidade entre o 25 de Abril e o 1º de Maio dá uma possibilidade extraordinária para que o golpe militar se transforme em revolução. Esta é uma edição especial do Serviço Público Bloco de Notas. É um programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também quem se interessa por saber mais. E até 2026, até ao fim da celebração dos 50 anos do 25 de Abril, aqui na Antena 1 falamos com quem não esteve implicado diretamente, isto para usar uma palavra e uma expressão de Salgaire Maia, não esteve implicado no golpe de Estado que se transformou em revolução. Manuel Carvalho da Silva tinha 25 anos à época. Exatamente. Nascia em novembro de 1948. Já tinha passado uma temporada fora do país, primeiro na tropa, no final da década de 60, e depois até 72 na guerra em Angola. Antes tinha tirado na Escola Industrial de Braga o curso de montador eletricista, já era sindicalizado, foi durante duas décadas e meia mais ou menos líder da CGTP, começou a estudar, ou voltou a estudar, na mudança do século, doutorou-se em Sociologia em 2007, mas hoje o que queremos saber e falar é sobre como é que foi o seu 25 de Abril, o propriamente dito, o antes e o depois. Vamos começar pelo propriamente dito. Sabia de alguma coisa? Sim, eu tive a felicidade de, em casa de um amigo, ter encontrado um amigo comum, duas vezes, uma talvez no final de 1973, eu digo, estou a referir-me a uma casa que é a casa do meu amigo mais velho, neste momento, que tem 95 anos. E ainda vive. E ainda vive. Ainda há pouco tempo estivemos a rememoriar esta situação. E como é que ele tinha essas informações? Porque é que ele tinha essas informações? Porque havia um nosso conterrâneo. Isto é essa para si. Claro, havia um nosso conterrâneo. Conterrâneo lá de cima de Braga. Sim, da freguesia de Via Todos, do Conselho de Barcelos, que era padre e depois deixou de... De espadrão. Sim, mas que era um homem muito ativo, naquilo a que se pode chamar a ala esquerda, ou a ala progressista da Igreja Católica, não vou agora fazer a história. Portanto, esse padre, que na altura era padre, tinha informações? Sim, ele sabia. No final de 73, princípio de 74, em casa dele um dia ele estava a conversar e confiou em nós e falou-nos de movimento dos militares, vamos ver qual é a evolução, ainda muita incerteza. E depois, uma segunda oportunidade, que ainda há dois meses recordava com este meu amigo, que ainda é vivo, apesar dos seus 95 anos, e está cheio de genica. E recordamos que entre o 16 de março e os inícios de abril, voltámos a encontrar-nos em casa dele, e ele tinha a opinião de que o 16 de março não ia pôr em causa o movimento que estava em curso. Nós não tínhamos a noção da dimensão e do que isto era efetivamente, mas tinha a ideia, carácter geral, de que havia um movimento em desenvolvimento. O que é que aconteceu? No dia 25 de abril, eu residia na altura em Vila Nova de Famalicão e trabalhava no Porto, na extensão da... Pois, eu li que se levantou às 7 horas da manhã para ir trabalhar. Às 7 horas da manhã já estava no Porto. Nós entravamos... No Porto, na cidade do Porto. Sim. Nós começávamos a trabalhar às 7 e meia da manhã, na fábrica, que era a extensão da... Até como na rádio. Da eletromecânica portuguesa pré, a extensão que tinha na altura no Porto. E eu estava lá a trabalhar. Residia em Famalicão. Em regra, uma semana eu levava o carro, outra semana levava o meu amigo. Ah, já fazia. Por causa da sustentabilidade. Por causa da sustentabilidade financeira, para não gastar tanto dinheiro. Poupava o ambiente. Eram para aí 7 horas da manhã. Íamos a entrar na Via Norte. Vimos uma coluna militar, a piada, a caminhar. Quando eu vi aquele movimento de militares, o que me ocorreu foi hoje. É hoje. É hoje. Há até um pormenor, porque nós... Era um Honda 600, nunca mais me esqueço. Um carro pequenino. Quando eu vejo aquilo, surgiu uma ideia. Foi hoje. Dei um soco, de tal forma, forte, no tejadilho do carro, por dentro, que ficou a marca no carro. Eu disse, olha hoje. Às 7 e meia não há lojas abertas, não há nada. A informação pela rádio ainda era muito indefinida. Depois havia uma oficina lá próximo que reparavam rádios, mas também vendiam rádios. E vocês falaram? Um de gás, às 8 e meia da manhã, fomos comprar um rádio que tive em casa há muito tempo, um rádio vermelho, pequenino. E depois passamos o dia... Tentaram ouvir o que é que se passava na rádio. E os responsáveis daquela extensão, em particular um senhor alemão, que foi o meu chefe e era responsável desse setor durante muito tempo, aliás, dois alemães, curiosos o que é que teria acontecido e o que é que não teria acontecido. Um desses alemães era um homem progressista, o outro era... trazia ainda a marca do nazismo, etc. Mas estavam muito curiosos, porque em estrangeiros havia a ideia de que tinham muita mais perceção, às vezes, do que os portugueses. Porque observavam notícias nos países deles, tinham outros contactos, mesmo do ponto de vista diplomático, etc. E isso dava-lhes informação. E, portanto, passámos o dia a ouvir notícias, depois, quem é o Spínola? Perguntavam-nos os alemães. Mas quem é o Spínola? E quem é o Costa Gomes? E quem é este? E o Manuel Cavalho da Silva e os seus companheiros de trabalho sabiam quem era essa gente toda, quem era o Spínola, quem era o Costa Gomes. O Spínola era uma pessoa bastante conhecida. O Spínola era conhecido, o Costa Gomes também era conhecido. E tinha o livro, não é? Tinha a questão do livro há pouco tempo. Tinha o livro. Eu tinha lido o livro. Um dos meus companheiros, dos meus camaradas de trabalho, que era quadro dirigente na empresa, também tinha lido o livro. Por outro lado, o Costa Gomes era o governador, o comandante militar de Angola, no período em que eu lá estive. Portanto, se eu ver até 1971, foi o Costa Gomes. O Costa Gomes, exatamente. Recorde-me, sim, eu fiz 15 meses e meio de serviço militar obrigatório aqui no continente, antes de... Sim, não se ia para a guerra de qualquer maneira, não era? Era preciso formar um bocadinho. Muito mal formados, muito mal preparados. A maior parte dos soldados iam muito mal preparados. Os graduados um pouco melhor, mas a preparação era muito pouca. E, portanto, fiz 15 meses e meio e depois lá 25 ou 25 meses e meio. De guerra? Sim, nem em zona de guerra. No norte de Cabinda, na Serra do Maião. E era eletricista lá ou não? Não, eu fui furriel miliciano na tropa, na área de transmissões. Portanto, a minha responsabilidade era comunicações. Mas por isso é que também percebam um bocadinho de rádio, não é? O 25 de Abril de... Manuel Carvalho da Silva, sociólogo, antigo dirigente sindical. O Portugal que havia antes era um Portugal muito cinzento. Eu, quando olho para a aproximação ao 25 de Abril, há alguns aspectos que me ficaram muito, muito fixados. Nós éramos um país rural, profundamente rural, de uma tacanhas muito grande, com uma religiosidade, com expressões, mesmo também tacanhas. E era esta ruralidade que imperava. Eu sou fruto dessa realidade e dessa ruralidade. Os meus pais eram pequenos agricultores. portanto... Não, eu sou dessa ruralidade que marcava o país. O que é que se começa a notar? O 25 de Abril tem antecedentes muito concretos, não é? Tem um golpe militar que se transforma numa revolução, mas há todo um contexto que gerou condições para que também isso fosse possível. Houve vários golpes e várias tentativas. Houve vários golpes, várias tentativas e houve mudanças. O que é que eu relevo? Ali no início dos anos 60, como sabemos, houve o Conselho Vaticano II. E, por exemplo, a primeira... Importantíssimo para uma série de... De gente, sim. De várias origens. Neste país, desse catolicismo fechado, muito antigo, com mensagens que ainda hoje assustam. As pregações nas igrejas, por exemplo, sobre o que era o inferno, os padres a pregarem o que era o inferno, era mesmo para me ter medo. Há coisas que me ficaram. Uma criança, não é? Imaginar que fica eternamente a arder no inferno. Se fizer uma coisinha... Se pecar. Se pecar. E o pecar era uma coisa... E o pecar era uma coisa... Mas o que é que acontece? Por exemplo, a primeira, digamos assim, iniciativa de massas em que eu participei, eu estava inscrito na Juventude Agrária Católica, logo na adolescência. Na JARC, não é? Na JARC. Depois passei pela JOC, mas muito de... Que é a Operária. A Operária Católica. Aliás, vários dirigentes vieram da CGTP e vieram desses movimentos. E um número significativo também de dirigentes sindicais comunistas começaram por ser dos movimentos católicos. Há vários deles. De JOC, sobretudo. Sim, mas eu estava a dizer, na sequência do Conselho Vaticano II, portanto, devo estar a falar de 1963, recordo-me de uma iniciativa com as organizações da Juventude Católica junto à Sede Braga. E foi a minha primeira experiência de ouvir jovens a falar da Guerra Colonial e do que era a Guerra Colonial numa visão que não era aquela que nos era transmitida. E foi a primeira vez que eu também vi polícias a darem porrada nos jovens que estavam a discutir. Aquilo fez-me uma confusão significativa. Mas lembremos-nos que, por exemplo, coisas como a missa deixar de ser celebrada em latim era uma novidade. Mas houve isso. Portugal entrou para a EFTA em 60 anos e, por exemplo, isso provocou alguns impulsos para uma industrialização que, embora vindo tardia, teve significado. Por outro lado, os fluxos enormes de amigração também tinham o reverso, ou seja, chegavam a Portugal mensagens do que se passava nos outros países que levavam a juventude a despertar. E, portanto, isso tudo, por exemplo, na minha aldeia há uma coisa interessante e que mostra um pouco o que eram as mudanças. Na minha aldeia é com a industrialização. Estou-me a lembrar de algumas fábricas textas, mas, acima de tudo, da Grundig, em Braga, que chegou em 1964, 65, e na segunda metade da década de 60 começa a haver pessoas, homens e mulheres, muitas mulheres, porque os jovens iam para a Guerra Colonial, depois faltava mão de obra. Há uma parte das mulheres portuguesas que foram praticamente forçadas, porque não havia alternativa forçadas a uma proletarização de primeira geração à força, eram as circunstâncias, mas isso, o facto de haver a industrialização trouxe poder de compra e recordo-me que os agricultores, como o meu pai, começaram a mudar de estratégia, mais produção de batatas, mais produção de vinha, a plantar vinhas e tal, porque havia quem comprasse. E, portanto, os anos 60 começam a transformar essa dinâmica cruzada com as outras que vinham dos impactos da Guerra Colonial, que vinham da imigração, etc., produziram efeitos muito significativos na sociedade. E isto vai caminhando. Pois, a experiência, a minha experiência da Guerra Colonial também me... Formou. Também me formou. À força, não é? Eu não imaginava o que era o contexto de guerra e tornei-me um... Eu tenho repulsa pela guerra. Por exemplo, já agora, hoje não falta quem anda a falar da guerra como se fosse para uma rumaria. A guerra é uma coisa muito suja. A guerra é a crise das crises. A invocação da guerra serve para as coisas mais inumanas que nós possamos imaginar, às vezes. E isso forçou-me também o contato com o que aconteceu comigo e aconteceu com imensos jovens. Aliás, 25 de Abril, o potencial era acabar com a guerra. A primeira coisa... A primeira coisa era acabar com a guerra. Depois veio tudo. A minha mãe era analfabeta. O meu pai era analfabeto. Mas a minha mãe era analfabeta formalmente. Ela conseguia ler alguma coisa. Mas, por exemplo, nunca tiveram aproximação a movimento político algum ainda. E eram conservadores muito marcados pelo fechamento da sociedade, da Igreja Católica, etc. Mas a alegria da minha mãe quando surgiu o 25 de Abril, porque eu tenho mais cinco irmãos e dois são homens e ela já estava a imaginar o que eram os outros dois e tinha passado comigo uma experiência... Sim, e sou o mais velho de seis irmãos, sou eu, depois três mulheres, depois mais dois homens. E a alegria da minha mãe, porque... Eles já não iam. Eles já não iam para a guerra. Foi uma coisa absolutamente excepcional. Ainda por cima, ela tinha tido a experiência comigo. Eu, enquanto estive na guerra com o Mial, vim duas vezes de férias, na altura, à metrópole, não é? E quando vim a segunda vez, a minha intenção era fugir. Apesar de haver pouca racionalidade, talvez, na minha atitude, embora por outro lado havia, porque eu já estava há sete meses do final, seis ou sete meses do final da guerra. Mas nunca pensou ser refratário, fugir, não ir mesmo? Eu não tinha... Eu tinha algum contacto. Não tinha essa... Eu vivia com os meus tis no Porto, porque trabalhava entre o início de 66 e o final de 68, portanto, durante três anos, trabalhei como operário eletricista numa oficina no Porto e vivia em casa de uns tios. Mas eu vivia no Porto e esses meus tios viviam com melhores condições, por isso é que me apoiaram nessa fase em que eu estive no Porto. E um dos meus primos, filho desse meu tio, do meu tio Abílio, o José António, era estudante de medicina. Contaste agora... Os tios já tinham capacidade... Sim, depois veio a ser um homem do PSD, o que é natural, como eu conheci muitos que eram claramente jovens como eu, que se posicionavam contra o rumo que as coisas seguiam no plano político, como eu depois da Guerra Colonial, digo. Antes da guerra... Era outra pessoa. Era outra pessoa, embora estava a dizer, como esse meu primo dava alguma informação e o meu tio era um homem progressista, tinha era muitos cuidados e fazia muito bem, mas eu assistia a duas cenas com a PIDE no Porto, com a DGS, uma delas com os operários a conseguir... Que no Porto era a Rua do Heroísmo, ainda por cima. Era. Era, claro. Mas esta cena que eu assisti foi na Ariosa, que era uma zona operária e uma movimentação de operários acercarem dois indivíduos da PIDE, talvez em 1967, 68. Nunca mais me esqueci disso. Mas o resto era uma informação muito reduzida. que eram da PIDE e cercaram-nos. Sim, sim, sabiam que era da PIDE e cercaram-nos. Maltrataram-nos, certamente. Não, não. Não. Ah, não. Só... Podem ter dado umas palmadas, uma... Não, mas eles estavam, eram brancos, de medo. De medo, claro. Isso assistia. A minha experiência da guerra colonial também me formou à força, não é? Eu não imaginava o que era o contexto de guerra e tornei-me um... Eu tenho repulsa pela guerra. Por exemplo, já agora... Sim. Hoje não falta quem anda a falar da guerra como se fosse para uma rumaria. A guerra é uma coisa muito suja. A guerra é a crise das crises, não é? A invocação da guerra serve para as coisas mais... mais inumanas que nós possamos imaginar, às vezes. Serviço Público Bloco de Notas Edição Especial A guerra mostrou-me uma realidade que eu desconhecia. Passado uns meses, também aproveitei para outras coisas, não é? Fui ganhando gosto. Eu gostava de ler e comecei a ler muito. Tinha muito tempo livre. Manuel Carvalho da Silva, sociólogo, antigo dirigente sindical. Há livros que me chegaram que eu não sei como. Há outros que me chegaram que foi a minha namorada que depois foi a minha primeira mulher que me mandava e uma amiga muito amiga, filha desse meu amigo mais velho que eu estava a dizer que ela era estudante de medicina. Agora, eu tinha uma... Quando vim da Guerra Colonial tinha uma ideia que o fim do colonialismo ia ser uma coisa muito violenta. Às vezes há quem diga... Como foi? Não foi, não. Se nós... Não? Não. Já agora conto uma... Para os povos que viveram guerras civis em Angola, Moçambique... Ah, isso foi... Sim, o fim do colonialismo. O fim do... A Maria Flor tem toda a razão porque o fim do colonialismo não é só a saída de Portugal. É a continuação. E aí não há dúvida que foi muito doloroso. Mas um dia nós estávamos no norte de Cabinda e periodicamente eu tinha que vir a Cabinda mesmo ao quartel de Cabinda onde recebíamos os novos códigos, as novas instruções. E eu vinha numa coluna que nos ia fazer os abastecimentos e no regresso muitas vezes transportavam soldados que tinham que vir para baixo. Havia a força militar que vinha a fazer segurança à coluna mas depois havia sempre uns camiões ou um camião militar que trazia alguns soldados que tinham que ir ao hospital ou que tinham que ir tratar de outras coisas. E eu julgo que foi para uma dessas recepções de informação sobre as comunicações. Lá ia a caminho de Cabinda e antes de Cabinda há uma... Ah, julgo que há uma vila que é lândana. Passava um rio à noite só se viam olhos de crocodilos era um espetáculo Brilham, exatamente. Brilham, sim. Mas então eu vinha nesse caminhão de abastecimento que era conduzido por um civil era um caminhão civil conduzido por um civil que integrava a coluna militar. Eu já devia estar a três ou quatro meses de me vir embora. E o indivíduo meteu conversa comigo. Havia alguns que não gostavam mas esse era um dos indivíduos que não gostavam. Começou a meter conversa e eu rapidamente me cheirou que ele devia ser o informador da PID ou coisa no género. E foi mantendo uma conversa onde quis ir entrando e eu fui travando fui travando na altura tinha 22 ou 23 anos mas tinha-se aprendido à força. Fui travando fui travando e ele vinha muito com aquela tese que foi muito recorrente de que nós não precisávamos casos militares deixássemos nós agir e nós limpávamos isto a ideia de que pegavam em armas os civis e que limpavam aquilo. E quando vamos entrar na ponte de Landana eu como eu não reagia muito ele reage mais forte é mais ofensivo ainda e portanto continua com essa tese de que os militares só estavam ali a estragar e perde a cabeça e diz-me está a ver esta ponte quando íamos entrar na ponte? E a ponte era uma ponte de engenharia militar portanto em ferro e tinha aquelas espécies de lanças umas quantas ao longo da ponte de um lado e do outro. está a ver estas lanças? No dia não sei quantos que já não me recordo olha daqui até lá adiante não havia nenhuma lança que não tivesse uma cabeça aquilo chocou-me brutalmente e o que me veio é uma coisa violentíssima violentíssima o que me vinha depois à cabeça era a observação que fazíamos das diferenças de tratamento do povo angolano em relação aos portugueses e eu recordo-me depois de regressar de Angola passado poucos meses casei e residia em Braga e a família da primeira mulher era amiga um tio em casa de quem ela vivia era amiga do Santos da Cunha figura destacada da União Nacional em Braga está lá o busto dele na entrada da cidade e de um conjunto de elementos influentes da União Nacional etc e nós tínhamos boa relação com ele às vezes íamos lá em casa eu e a minha mulher e eles estavam em discussões eles perceberam rapidamente que eu não tinha simpatia nenhuma pelo regime antes pelo contrário e a minha mulher também não aliás os filhos os primos dela filhos desse tio dela também eram um deles até se envolveu num movimento estudantil etc também eram contra o regime mas uma das pessoas que visitava lá a casa era o senhor Braga da Cruz que era chefe da secretaria da Câmara de Braga e destes Braga da Cruz sociólogo e ministro etc era tio deles era um homem que alinhava com o regime mas um homem consciente da situação que se vivia das realidades tinha noção dos desequilíbrios em que a sociedade estava e às vezes aconteceu duas ou três vezes a conversa começava a ser chata e ele dizia ó Manuel vamos ali para dentro íamos para um quartosito lá para dentro e uma das coisas que ele mais perguntava era como é que tu vees que vai acabar como é que te parece que vai acabar a guerra colonial e eu pintava-lhe sempre um cenário muito muito duro muito negro o que não aconteceu foi muito duro depois no prolongamento que a Maria Flor coloque muito bem a democracia portuguesa tem conquistas absolutamente extraordinárias porque nós partimos nós éramos mesmo um país muito atrasado com uma ruralidade tacanha com uma religiosidade religiosidade católica tacanha desfasados do contexto internacional embora com dinâmicas muito interessantes só é possível a seguir ao 25 de Abril por exemplo termos tido a Assembleia Constituinte com a qualidade que tivemos porque havia trabalho político no terreno o 25 de Abril de contexto religioso o Manuel Trabalho da Silva é sindicalizado logo desde o início inscrito no sindicato inscrito que era obrigatório era obrigatório era obrigatório haver sindicatos e era obrigatório também inscrever-se nos sindicatos eu completei no dia 7 de Janeiro deste ano de 2024 58 anos de sindicalizado se contarmos que o período em que estive na tropa conta conta sim e 58 anos de descontos para a segurança social vou no 59º ano de descontos para a segurança social e de contribuições boa carreira contributiva boa carreira contributiva porque uma das coisas que o Manuel Trabalho da Silva se sindicaliza é porque percebe que ia ter problemas no sítio onde estava inscrevi-me no sindicato no início de 66 depois estive a trabalhar como disse nessa oficina de reparação de aparelhos elétricos no Porto na Rua Firmeza bons nomes do Porto Rua Firmeza gosto muito do Porto gosto muito de Lisboa mas também gosto muito do Porto mas então nos primeiros dias de 69 fui incorporado na tropa nas Caldas da Rainha e quando saí quando fui para a tropa uma das coisas que eu e o patrão estávamos de acordo é que eu naturalmente ia seguir outro percurso e depois eu comecei a imaginar uma estratégia para arranjar trabalho e é curioso porque eu regressei da Guerra Colonial numa segunda-feira e na sexta-feira seguinte estava a trabalhar na mesma semana porquê? porque na ponta final que eu estive na Guerra Colonial a minha namorada que eu já disse foi a minha primeira mulher tinha contactos com o serviço de emprego e a alguma distância eu comecei a projetar quando é que regressaria e a pedir-lhe se ela havia anúncios de emprego ou se eu gostava de arranjar trabalho naquela zona e portanto com o meu curso industrial com alguma experiência que já tinha e face à necessidade de mão de obra com alguma qualificação que na altura existia nesse contexto de haver algum impulso de industrialização que marca o final dos anos 60 é isso também que vai dar o impulso que dá origem às reuniões intersindicais ou seja à intersindical a primeira reunião é em outubro de 70 e é resultado dessa dinâmica que estava em curso mas então fui pai pela primeira vez no dia 26 de julho de 73 e para aí uns 10 dias depois acontece isto sou despedido e a minha mulher não ganhava o suficiente para nos sustentar durante muito tempo e era preciso pagar a renda da casa e tudo e eu vivi ali umas semanas de uma tensão o que é ficar despedido sem ter capacidade e uma coisa que me ocorria logo é se eu não arranjo de trabalho rapidamente eu começo a perder cotação era a minha ideia e isto acontece isto acontece mesmo e portanto forcei procurei agir rápido e depois consegui entrar na pré aí dando um salto qualitativo extraordinário porque passei de 4.500 escudos para uma base de 6.500 com aumentos com aumentos de 4 em 4 meses numa progressão excelente era um contrato excepcional quando cheguei ao 25 de abril já tinha um salário muito bom mas foi uma empresa que o manteve mesmo quando o Manuel Carvalho da Silva tirou licença imagino sem vencimento não é a cláusula da lei que permite ser dirigente sindical quem me pagava era a CGTP claro com certeza enquanto eu fui à empresa alguns dias e eu manteve-me e manteve-se até na comissão de trabalhadores e tudo bom eu conheci pessoalmente o Sá Carneiro antes do 25 de abril porque a família dele é do Porto é do Porto ele vivia no Porto e tinha uns tios em Nina portanto junto à minha aldeia e julgo também em Barcelos familiares em Barcelos e eles circulavam às vezes por ali e era uma referência na região até porque o pai dele e o avô dele já eram conhecidos a célebre frase do Sá Carneiro em vez de Sá Carneiro Sá Carneiro atribuía-se a um dos seus antepassados mas e estavam atentos e portanto o que eu ia dizer é ele sei que esteve atento a algumas dessas lutas estava atento às dinâmicas que se processavam mas ele deu mais atenção depois aos impactos das reuniões intersindicais e portanto aproveitou até uma ou duas visitas aos presos políticos quando estava na ala liberal da Assembleia Nacional ao visitar os presos uma parte dos que visitou foi os presos sindicalistas que na altura eram alguns desde o Daniel Cabrita aos Ernesto Cartacho e outros que estiveram presos antes do 25 de Abril foi presidente do sindicato dos bancários é a maior referência do sindicalismo em Portugal antes do 25 de Abril em termos de nome conhecido e foi o indivíduo que presidiu a primeira reunião intersindical já agora uma coisa todas as reuniões tiveram atas e existem todas as atas todas as reuniões clandestinas ou semiclandestinas que ocorrem entre o outubro de 70 e o 25 de Abril de 1974 e a primeira é presidida pelo Daniel Cabrita mas eu estava a dizer o Sá Carneiro e o Miller Guerra visitaram os presos e entre os presos visitaram os sindicalistas e quiseram nos ouvir sobre algumas coisas mas nessa altura lá na região na região de Braga essa greve de 72 na Grunda é uma coisa absolutamente espantosa e é uma iniciativa de jovens operárias mulheres sim com uma direção improvisada hoje fala-se da inorganicidade com uma descoberta dos tempos modernos dos tempos modernos agora é que é um ato muito bonito eu tenho isso descrito na minha tese de licenciatura o cenário da greve em 73 há uma negociação de um contrato chega praticamente ao fim mas é congelado o contrato para os fabricantes de material elétrico e eletrónico é congelado por ser considerado mau exemplo pelo regime e portanto o regime não o deixou sair eu julgo que é o primeiro ou o segundo contrato que sai logo após 25 de abril porque estava preparado e nesse contrato há uma discussão em torno da possibilidade de constituição de comissões mistas que eram comissões de representação na empresa em que uma parte era nomeada pela administração e outra parte era eleito pelos trabalhadores de acordo com processos e esquemas que montassem dentro da empresa na distribuição dos lugares por exemplo na minha empresa começa essa discussão ali por fevereiro o Carvalho da Silva vai parar a essas comissões mistas claro fui parar a essas comissões mistas claro com um promenor que fui e só ganhei porque votei em mim porque eu recordo recordo-me que na altura por um voto se ganha por um voto se ganha a minha secção era 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 da organização de trabalho éramos poucos porque estávamos na extensão do Porto éramos poucos mesmo mesmo na aproximação ao 25 de abril discutir se era justo ou se não era justo uma pessoa votar em si mesmo sim 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 mas isso ainda antes do 25 de abril antes do 25 de abril então votas em ti mesmo ou não votas em ti mesmo que ganhou porque votou em si portanto eu fui colocado como primeiro suplente por razões que eu ainda não sei hoje hoje eu na primeira reunião da parte mista da comissão que era da representação dos trabalhadores passei de primeiro suplente a efetivo sim houve um que desistiu e eu passei a efetivo e na segunda reunião passei a porta-voz pronto e portanto foi assim que eu comecei começou a praticar o 25 de abril e toda aquela dinâmica logo a seguir ao 25 de abril que é de uma riqueza espantosa de uma dimensão até de diálogo social uma das coisas havia dinâmicas de boicote uma das dos pormenores que usávamos para perceber se havia verdade ou não no que a administração não estava a transmitir às vezes os próprios administradores de cá não sabiam porque aquilo era uma multinacional não sabiam o que era a verdade mas uma das formas que encontramos aprendi aí foi olhar para as encomendas de matéria-prima em grosso e olhar para as encomendas de matéria-prima já transformar com algumas transformações havia armazéns intermédios e por sorte eu estava no acompanhamento desses armazéns percebia se havia ou se não havia continuidade porque havia materiais que se tinham a encomendar com muita antecedência mas portanto levantou-se instabilidade começou a haver tensões fortes algum radicalismo também de alguns trabalhadores era a chamada autogestão também não não chegamos o que nós chegamos foi a estudar o controle operário mas o que eu ia dizer é que houve logo um processo de negociação muito intenso que foi a minha primeira experiência de negociação era apresentado um conjunto de factos que mostravam que a empresa estava em crise nós não tínhamos como contrapropor e conseguimos fazer uma coisa que foi negociar portanto aceitando uma redução parcelar do trabalho e do salário do tempo de trabalho e do salário sim mas com um limite e se não viesse a confirmar-se a crise era cumprido o salário em pleno ou seja nós não abdicámos nós condicionámos isso foi um compromisso importantíssimo depois não se não se confirmou que a crise era crise ou seja ou por no caso dessa fábrica no caso dessa fábrica ou por alteração do contexto atenção que estamos no início de 74 e a crise do petróleo em 73 também tinha grande influência no funcionamento da indústria etc e havia um conjunto de outras alterações portanto não posso dizer que era um ato de chantagem sobre a revolução não podia ter alguma dose disso mas havia também outros fatores havia razões efetivas e essa é uma coisa que às vezes se esquece quando se analisa o contexto da indústria e das atividades econômicas em geral no 25 de abril petrolíferas em 73 claro quando os preços dispararam de uma forma brutal alunas serviço público bloco de notas edição especial mas voltemos ao 25 de abril sempre sempre como dizia o doutor Sampaio tem 25 anos tem um filho acabado quase de nascer bebê ainda o meu 25 de abril começa no plano prático usando a expressão da flor começa aí com essa negociação com outras depois outras empresas a crerem a experiência que nós estávamos a viver e a ir a outras empresas e portanto comecei nesse movimento entretanto fui eleito delegado sindical e depois em 75 fui para o secretariado da União dos Sindicatos do Porto e depois comecei o percurso em 76 vim para a preparação do congresso da CGTP do congresso que se realizou em janeiro de 77 e que é um congresso marcante na vida da Central e portanto a partir daí entrei em funções executivas na Central durante 34 anos porque eu tive 25 como coordenador e secretário-geral e antes disso 8 e meio como responsável da organização da Central não foi o 25 de abril não havia nada disso e o seu 25 de abril começou então nessa altura desse início de negociações e ainda não acabou para não? não o 25 de abril não pode acabar as realizações são as realizações da democracia eu este ano por exemplo no primeiro semestre deste ano fui a 26 escolas secundárias ou agrupamentos escolares fazer palestras sobre os 50 anos do 25 de abril sobre a democracia sobre o trabalho sobre profissões sobre emprego em torno destes temas e outros que depois que têm conexões com estes e o que me ocorre sempre observar é que nós ao evocarmos o 25 de abril não podemos de forma alguma fechar na evocação do que foram os acontecimentos ali não é um percurso de 50 anos a democracia portuguesa é por isso nós fazemos estas conversas que é para perceber a democracia portuguesa tem conquistas absolutamente extraordinárias porque nós partimos nós éramos mesmo um país muito atrasado repito a expressão do início com uma ruralidade tacanha com uma religiosidade católica tacanha desfasados do contexto internacional embora com dinâmicas muito interessantes só é possível a seguir ao 25 de abril por exemplo termos tido a assembleia constituinte com a qualidade que tivemos porque havia trabalho político no terreno trabalho no plano político e no plano social só é possível porque ainda hoje se diz e é verdade um destes dias estava a ver por um livro que tenho o privilégio de ser co-coordenador que a assembleia da república vai publicar sobre o trabalho de trabalhos do Jorge Leite antigo deputado do PCP advogado depois saiu do PCP um dos grandes especialistas do direito de trabalho em Portugal e estava a ver uma fotografia em que ele aparece lá estava ao lado o Henrique de Barros a Sofia Mel Breiner quando nós começámos a ver a composição da assembleia constituinte é uma coisa espantosa em todas as bancadas em todas as bancadas tinha havido um trabalho prévio apesar desse atraso que a sociedade portuguesa em geral tinha mas feito no plano político organizado durante muito tempo só houve o Partido Comunista mas o Partido Comunista e essa é outra coisa que às vezes não se valoriza aquilo que emanava era um núcleo reduzido mas o chamado quadro global dos companhãos de rute era muito amplo e tinha conexões com gente que foi sempre independente ou outros que foram para o PSD e etc eu recordo-me por exemplo em Vila Nova de Famalicão havia um grupo de advogados que se encontrava onde estava o Lino Lima que era um destacadíssimo dirigente do PCP onde estava o Armando Bacelar que foi ministro do primeiro governo constitucional que era do Partido Socialista mas até tinha estado em confronto com o Mário Soares em algumas coisas onde estava um indivíduo da minha aldeia que era o Dr. Azevedo que no dia 27 de Abril me disse olha nós andávamos aí a trabalhar e recebi uma indicação vamos acelerar vamos criar um partido que foi o PSD criado uns dias depois o PSD criado nos primeiros dias e um convidado assim? sim sim ele disse podias vir para isto e tal eu era um jovenzito e já tinha dado algum sinal por certo que ele tinha topado percepcionado curiosamente antes do em 1973 quando surgiu o Partido Socialista sim em Abril um meu camarada de trabalho que depois foi responsável do setor de produção da fábrica na extensão do Porto tinha outros contactos e chegou-me a dizer epá vai surgir aí um partido ou se tinha formado ou ia formado ele tinha estado numa coisa qualquer era onde estava o António Macedo e o Carlos Calo Brandão tinham estado em discussão e tal veio surgindo e tal vamos dar atenção àquilo é curioso porque eu disse epá deixa lá isso andar logo se vê isto ainda em 73 é curioso porque esse meu aí o partido o PCP chega para si quando? esse meu amigo depois acabou por ir para o Partido Comunista Português ainda é militante do Partido Comunista Português coisa que o o PCP chegou a si quando? eu entrei para o Partido Comunista Português eu julgo que é no início de 1975 é depois do 25 de novembro só me recordo quem me entregou a ficha e quem que era quem? a Teresa Lopes irmã do dirigente desconhecidos do Partido Comunista do Agostinho Lopes que foi da Comissão Política muitos anos e deputado e o António Lopes que também chegou a ser deputado mas portanto para mim nessa altura o que eu queria dizer é que muitas das pessoas que se envolveram depois seguiram destinos distintos eu estava a dizer em Famalicão estas pessoas encontravam-lhes uma sede varela e alguns jovens é curioso porque um deles tinha ligação à fábrica à pré onde eu trabalhava e isso também servia de contacto para ir percebendo o que é que estava em andamento depois é a dinâmica que conhecemos quando mencionei há momentos que a qualidade da composição da Assembleia Constituinte era extraordinária e que isso resultava de dinâmicas dinâmicas o Congresso Democrático de Aveiro de 73 tem um grande significado congregava imensa gente teve significado até para o próprio movimento dos capitães e teve para o movimento sindical mas no plano político portanto essa intervenção em coletividades a intervenção em corpos vivos da sociedade as ações de resistência não temos tempo para estar a caracterizar mas de características muito diferenciadas conforme as regiões e as pessoas e as suas formações etc era extraordinário e no movimento sindical todo o processo que leva às reuniões intersindicais e depois às reuniões intersindicais é de uma riqueza extraordinária é uma agenda social de uma modernidade espantosa sobre a contratação coletiva sobre a redução do tempo de trabalho com a luta pela semana inglesa já nessa altura já nessa altura o tempo que foi preciso as liberdades há uma coisa o texto aprovado numa das reuniões intersindicais relativo ao direito de reunião é praticamente e precisver o que está na Constituição da República e ainda está e ainda está não foi alterado e foi escrito certamente não foi escrito só aí mas foi escrito numa das atas das reuniões intersindicais em 71 ou 72 é curioso ver isso e o que é que acontece muitas coisas já vinham de trás muitas coisas já vinham de trás e por exemplo a proximidade entre o 25 de Abril e o 1º de Maio dá uma possibilidade extraordinária para que o golpe militar se transforme em revolução e o 1º de Maio já estava a ser preparado embora num outro contexto o Manuel Trabalho da Silva esteve no 1º de Maio estive no 1º de Maio em Braga eu recordo-me uma vez estava a fazer uma entrevista ao Calidades Barreto e também lhe perguntaram que era o dirigente do Partido Socialista e foi do Executivo da CGTP na aula socialista da CGTP ao Calidades e ele andava envolvido nas reuniões intersindicais coisa que eu não andei porque estava noutro espaço mas ele disse onde é que estive no 20? em Castanheira de Pera que era lá que eu vivia era lá que existiu o sindicato portanto não houve terra deste país este ano numa das passagens pelas escolas secundárias que não celebrasse o 1º de Maio uma das coisas que colocámos em evidência no diálogo com a juventude sempre é isso o que é a democracia o que é este percurso e houve câmaras que fizeram este ano coisas muito bonitas eu estou-me a recordar por exemplo o Fundão que é uma câmara do PSD a reposição do que foram as manifestações através dos jovens das escolas e portanto essa proximidade entre o 25 de Abril e o 1º de Maio e o facto de já haver muito movimento sindical que tinha direções anticorporativas e antifascistas por conquista prévia isso deu um contributo fabuloso havia consciência quando o Spínola convoca os sindicalistas nas vésperas do 1º de Maio o julgo que é na antivéspera do 1º de Maio para lhes dar recados do que é que devem fazer um dos sindicalistas que estava presente levantou-se em nome de todos e depois foi seguido teve uma ovação e esse sindicalista era o Arturo Jorge grande jogador de futebol e treinador de futebol presidente do sindicato de jogadores de futebol e treinador de futebol que morreu há dois anos ou há um ano já não me recordo e levanta-se para dizer para dizer que não estão lá para receber ordens estão lá para trocar ideias sobre como é que se vai fazer o 1º de Maio para que tudo corra bem mas que não estão lá para receber ordens porque o Spínola começou a dar ordens aos sindicalistas e o Arturo Jorge em nome de todos disse atenção e os outros depois também foram atrás como é evidente mas eu estava a dizer essa aquisição tem uma influência enorme porque como havia muitas propostas havia propostas para o salário mínimo havia propostas para muitas matérias três contas e trezentos essa agenda social e sindical que estava feita influenciou todos os governos todos os governos provisórios todos a legislação produzida entre o 25 de Abril de 74 e o 2 de Abril de 76 antes da Constituição antes da Constituição a Constituição consagra quando se diz os abusos na área laboral e tal não há abuso nenhum no dia 2 de Abril de 76 tudo o que é legislação fundamental que enquadra aquilo que é o ancorador dos grandes direitos no trabalho foi assumido por todos os grupos parlamentares com exceção dos deputados do CDS que votaram contra a Constituição os outros assumiram e portanto foi uma municiação ao longo de dois anos com uma importância incrível naquilo que veio a ser o enquadramento dos direitos e liberdades no trabalho Manuel Carvalho da Silva muito obrigada por esta nossa conversa do antes durante e depois do 25 de Abril daquilo que se passava do Portugal que existia antes e do Portugal que se construiu depois agradeço-lhe os cuidados de emissão são de Fábio Ribeira a produção é de Ana Fernandes a ideia e edição de Maria Floresta de Rosa